FATEC Projetando o Futuro Realização FATEC Matão Imbaldan, sempre presente nesta terra Olá, boa noite. No programa FATEC Projetando o Futuro de hoje o assunto é a recepção de alunos ingressantes dos cursos de desenvolvimento de software multiplataforma e análise de processos agroindustriais da FATEC de Matão e Marquesã. Os calouros de ambos os cursos foram recepcionados pela direção, professores e por representantes das empresas parceiras da Faculdade de Tecnologia de Matão. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. A Faculdade de Tecnologia Luiz Marquesão FATEC Matão recebeu os alunos ingressantes da 5ª turma de desenvolvimento de software multiplataforma e também da 12ª turma de análise de processos agroindustriais. Os cursos são ministrados, respectivamente, nos períodos matutino e noturno. Pela manhã, os alunos foram recepcionados pelo diretor da FATEC, Marcelo Pique, pela coordenadora do curso de análise de processos agroindustriais, Angelita Gasparotto, e pelo coordenador do curso de desenvolvimento de software multiplataforma, Douglas Francisco Ribeiro, também pelo professor Eduardo Jesus Tavares e por Sâmila dos Santos Lula, assessora técnica administrativa. Os calouros foram também recebidos por representantes das empresas parceiras da FATEC de Matão, como Antoniosi, Marquesã, Suplei e Programmers. O curso tem uma grade extremamente abrangente e, ao mesmo tempo, também uma grade que contempla todas as necessidades das empresas, não só de Matão, pelo fato de ser tecnologia da informação, como também de todo mundo. Então, existem possibilidades, inclusive, de alunos trabalhar fora, como nós já tivemos recentemente, inclusive, alunos indo estudar no Canadá. Tem as empresas parceiras, né, abrem as portas, foi dito aqui hoje, né, na recepção aos alunos, abrem as portas por meio do projeto integrador. Isso é o grande diferencial também, né? Sem dúvida, é um diferencial pedagógico do curso, não só do curso de desenvolvimento de software, mas também do curso de análise de processos. É justamente essa possibilidade dos alunos, o que eles aprenderem em sala de aula, colocar em prática dentro das empresas, né. E lembrando que as empresas parceiras da FATEC são empresas que comercializam seus produtos, inclusive, de forma mundial, como, por exemplo, Marquesan, Baldam, Citor Sulco, Antônio Ossi. Então, são empresas que aproveitam essa mão de obra formada pela nossa FATEC Matão Luiz Marquesan, justamente como profissionais dentro dessas unidades e que também existe a possibilidade deles irem trabalhar até fora do país. Você costuma provocar os alunos, né, com relação ao sonho que eles têm, né, e a realização desses sonhos, né. Um sonho, ele não tem que somente ser sonhado, né, ele também tem que ser realizado. E para ele ser realizado, nós precisamos que ele seja trabalhado. E aqui nós damos a oportunidade, na FATEC Matão Luiz Marquesan, desses alunos poderem não só sonhar, como também se aperfeiçoar para realizar esse sonho, concretizar esse sonho. Emocionados e cada um com um motivo pessoal por ter escolhido o curso de desenvolvimento de software multiplataforma, os calouros fizeram questão de prestar depoimento e nesse momento muito especial da trajetória acadêmica de cada um deles. Os novos fatecanos disseram por que escolher um curso de DSM, quais são as expectativas em relação ao curso e em que lugar eles pretendem estar daqui a três anos. Eu decidi retornar de uma cidade grande, bem em São Paulo, e agora eu quero me especializar na área. E a FATEC Matão, ela me trouxe essa oportunidade com o curso de DSM, onde eu vou poder aplicar conhecimentos que eu já tive em outras universidades, em outras faculdades, e melhorar meu currículo, meu desenvolvimento profissional. Eu acho que a área da tecnologia, ela sempre está em inovação e eu quero sempre, desde sempre, eu estudo bastante, eu gosto de estudar, conhecer novas tecnologias e já tenho outras pessoas que estudam aqui, que me falaram muito bem do curso e eu quero seguir nessa área desde pequena, então conhecimento nunca é demais. Meu maior sonho era ter um motorhome e acho que essa área vai me ajudar bastante. É uma área que tem muita liberdade, né, e eu vou poder fazer o ninho útil ao agradável, o meu sonho de infância com uma área que está crescendo bastante. Eu sou de Araraquara e eu sempre comecei a olhar todas as faculdades da região e querer me profissionalizar na área de TI, né, de tecnologia, e eu me interessei muito pela FATEC de Matão, principalmente pela grade horária e todas as oportunidades que esse curso pode estar proporcionando. Minhas expectativas são de eu conseguir me aprimorar e aprender muita coisa nova, me tornar uma profissional extremamente capacitada para o mercado de trabalho. Imagino que daqui a três anos eu já consiga estar empregada na área de tecnologia, atrapalhando a forma de desenvolvimento de software e cada vez expandindo mais os meus conhecimentos, porque, né, como a gente sabe, a tecnologia nunca para, então não é só fazer a faculdade aqui e parar e estudar para o resto da vida, mas é uma coisa que eu gosto muito e sempre me interessei. Então é meio para se profissionalizar, estar trabalhando na área e continuar me aprimorando. Eu escolhi a FATEC Matão principalmente pela grade, é um curso muito atualizado, a docência é excelente, ótimos professores, infraestrutura boa, e se torna um destaque quando a gente fala sobre as FATECs, né. Matão hoje está crescendo e eu diria que é um curso super atual e recomendo a todos fazerem. Eu me enxergo explorando o máximo que eu puder na universidade, é uma universidade muito boa, então eu queria explorar, me conhecer melhor, principalmente por uma área que eu gosto bastante. Eu diria que três anos é um tempo curto, eu gosto de pensar a longo prazo, mas eu me enxergaria ingressando na área, usando esse conhecimento para descobrir o que eu quero e talvez iniciar uma pós, então seria mais um momento de descoberta e aproveitaria o máximo possível. O curso eu escolhi porque eu gosto das atas, gosto de computação, meu tio trabalha com programação fora do país e eu gosto bastante dessa atas, e a FATEC Matão foi uma oportunidade que eu vi que não podia perder. Minhas expectativas são altas, eu gosto bastante de as atas exatamente e eu tenho a facilidade para aprender a programação, é, sempre gostei. Daqui a três anos eu me vejo provavelmente já trabalhando e ao mesmo tempo fazendo uma especialização em algo que eu gostar bastante específico. Eu escolhi a FATEC Matão porque é uma faculdade muito famosa, ela é referência entre todas as FATECs aí, ela é o top 3, então o ensino daqui é um ensino de qualidade e também porque é uma faculdade do estado, né? Então as oportunidades que a gente recebe fazendo essa faculdade são muito grandes, então por isso que eu acabei escolhendo o curso aqui. Bom, as minhas expectativas para o curso é sair daqui como um profissional capaz, então ter a capacidade de ingressar no mercado de trabalho, me desempenhar bem, me ser um destaque nessa área, né? E assim conseguir seguir a minha jornada. Daqui a três anos quando eu estiver me graduando ou graduado, né? Eu espero já estar na área, aí atuando como desenvolvedor ativo, ganhando bastante dinheiro se Deus quiser, mas em si é pela liberdade geográfica. O fato de você poder viajar para outros países, conhecer lugares, pessoas, com essa profissão é uma coisa que torna ela muito interessante. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos conversar com o diretor da FATEC de Matão, Marcelo Pique, e também com William Gaitano, aluno da primeira turma do curso de análise de processos agroindustriais. FATEC de Matão Estamos de volta com o programa FATEC projetando o futuro no programa de hoje, mostrando a recepção aos alunos ingressantes dos cursos de desenvolvimento de software multiplataforma e análise de processos agroindustriais. O diretor da FATEC de Matão, Marcelo Pique, e o secretário municipal de governo, William Gaitano, falaram com orgulho e saudade do difícil início da Faculdade de Tecnologia de Matão. O William é um grande exemplo de que a educação transforma vidas. A gente entende que uma faculdade pública tem um papel muito importante no processo de construção de uma sociedade, de transformação da vida das pessoas. E o William de Gaitano Bassi, hoje, ele foi aluno da primeira turma do curso de análise de processos agroindustriais. Chegou aqui no momento que nós não tínhamos professor, nós não tínhamos funcionários. Eu comecei em uma sala com 40 alunos, 40 carteiras e um bebedouro doado pela Baldan. E o William, além de hoje ocupar um dos cargos mais importantes dentro do nosso município, que é o cargo de secretário de administração e controle interno da prefeitura, ele também foi o nosso primeiro estagiário, Tec Matão, ele foi também o primeiro projeto em parceria com as empresas, projeto de pesquisa em parceria com as empresas, e hoje é fruto, e eu falo isso sempre com muito orgulho, o William é fruto aqui da FATEC de Matão, e parte daquilo, e ele costuma sempre dizer isso também, que ele viu em sala de aula e tem a oportunidade de aplicar na gestão pública. Então, para nós é sempre um motivo de muito orgulho. William, o que dizer, então, de ter sido o primeiro aluno, e hoje aqui servindo como referência para os alunos ingressantes, e na décima segunda turma, e você tendo a oportunidade de participar desse momento histórico, e também de ter vivenciado o plantio do primeiro embrião. É sempre legal você ver as coisas evoluírem, principalmente quando nós falamos de educação. Então, lá em 2019, quando começou o curso, como o Marcelo bem lembrou, tinha ele, a sala de aula, os alunos e um bebedouro. Foi aí, a FATEC foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi tendo uma equipe forte se formando, tanto na coordenação, na gestão, na direção, nos funcionários, quanto os professores. As empresas foram associando, foram vindo novas empresas, começou com quatro, já está com mais, e assim por diante. Empresas grandes, multinacionais, empresas que movem o PIB aqui de Matão. Então, todas elas foram ingressando, integrando nesse projeto, nesse projeto de escola, que se desenvolveu. Hoje estamos na décima segunda turma, quinta turma do software multiplataforma. É muito legal você ver a expansão. Com o prédio, fazendo expansões aqui desse prédio, para caber todos esses alunos, esses contingentes de alunos. Com o anúncio do governo do estado recente, da construção do campus, mais de 30 milhões de investimentos. E é muito orgulhoso você ser aluno. Então, fiquei do lado de cá como aluno. Aprendi, tive meu conhecimento, estágio, iniciação científica, pelo CAPES, que é lá do governo federal. Também pelo próprio Centro Paula Souza, através da monitoria. O Satander também teve lá uma bolsa que foi específica para o pessoal do Paula Souza. Todos esses processos fizeram com que nós crescêssemos. Eu falo nós, porque eu fui um dos primeiros, mas depois me envieram outros. E vão ter muitos mais depois disso. Porque agora a faculdade só tende a crescer. Com essa equipe de gestão, com essa equipe de professor, não tem jeito. Ela já é um sucesso e será maior ainda. O programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui na semana que vem. Temos um novo encontro. E nele vamos continuar mostrando como foi a recepção aos alunos ingressantes dos cursos de desenvolvimento de software remoto-plataforma e também análise de processos agroindustriais da FATEC de Matão. Boa noite a todos e uma ótima semana. FATEC Projetando o Futuro Realização FATEC Matão E Baldan Sempre presente nesta terra.